Eu fui grosso, um otário Falei tudo o que não devia falar naquele momento E com raiva fui embora Mas de repente eu vacilei Fiquei, tava errado e te liguei pra te dizer Pra te dizer Acredita que eu desisto até do meu piseiro por você Tudo por mais a ligação caiu E eu não consegui dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseiro foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra quem quisesse eu viver Eu amo você Simbora me assistir Raimundo, divulgações, vão ouvir divulgações, tamo junto hein Eu fui grosso, um otário Falei tudo o que não devia falar naquele momento E com raiva fui embora Mas me arrependi, eu vacilei Vi que tava errado e te liguei pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Acredita que eu desisto até do meu piseiro por você Tudo por mais a ligação caiu E eu não consegui dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseiro foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra quem quisesse eu viver Eu amo você Oh, musicão, essa é mais uma que eu não aceito Prazer, eu sou o Gléio Rochado Bora galera, na rua do meio Fulejo, vem Tamo junto, tamo junto Giorgi, personal É moral demais Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei do seu calor E confesso que eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Ah, 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 ah Pode ser classe desse O mundo da pisadinha Durei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que errei Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Durei nunca mais me apegar a ninguém Ela é baixinha É bem pequenininha, mas não se ganhe não Não se ganhe não Tem cara de santinha, papaga de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela se revela, quando escuta o paredão E fica danadinha Gosta de dançar adinha no colinho do patrão Ela dança até o chão Essa é mais uma que é nossa Ela é baixinha, bem pequenininha Mas não se ganhe não Tem cara de santinha, papaga de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela é baixinha, é bem pequenininha Mas não se ganhe não Tem cara de santinha, papaga de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela se revela, quando escuta o paredão E fica danadinha Gosta de dançar adinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dar sardinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dar sardinha no colinho do patrão Ela desce até o chão Ela desce até o chão Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso tremer Tô precisando desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Até o fim do mundo Por favor voltar pra mim Não dá Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te amar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor voltar pra mim Tchau 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 Você valeu a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Eu queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, que perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas, achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Eu queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, que perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir E fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Te amo Bora da luna da mídia Pega pinturas Aninha pelando Eita musicão Carinha grafites Renan Bar Party Story Tamo barboso, tamo junto, hein Equipe Tô em Dré Olho, 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 olho Olho, 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 olho Sol pra mim provocar, vem pro esquema sem calcinha Chama, olho, 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 olho Foi pro meu quarto, com o vestido colado E eu só imaginando como é que tá por baixo Me abraçou, e a minha mão que é levada É claro que não aguentou, aguentou E quando eu levantei, foi dito e feito Você tava nuazinha, foi aí que eu endoidei Mas não deixou pegar, que maldade novinha Oh, na vinha, só pra me provocar Vim pro esquema sem calcinha E não deixar pegar, me deixa doido de paz Se tu soubesse tanto que me excita Oh, na vinha, só pra me provocar Vim pro esquema sem calcinha E não deixar pegar, me deixa doido de paz Se tu soubesse tanto que me excita Foi pro meu quarto, com o vestido colado E eu só imaginando como é que tá por baixo Me abraçou, e a minha mão que é levada É claro que não aguentou, aguentou E quando eu levantei, foi dito e feito Você tava nuazinha, foi aí que eu endoidei Mas não deixou pegar Ai, que maldade novinha Oh, na vinha, só pra me provocar Vim pro esquema sem calcinha E não deixar pegar, me deixa doido de paz Se tu soubesse tanto que me excita Oh, na vinha, só pra me provocar Vim pro esquema sem calcinha E não deixar pegar, me deixa doido de paz Se tu soubesse tanto que me excita Alto, jato, vila, lobo Os boizinhos no quem Tamo junto, tamo junto Fala a história, tá uma barbosa Tamo junto Eu dei os dapas violento Me perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda Falou, bati de novo, amor É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além Bora, Sinclair, CD Tá junto, capelão, hein? Grava aí o Sinclair, CD E eu dei os dapas violento E perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda Falou, bati de novo, amor E eu dei os dapas violento E perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda Falou, bati de novo, amor É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além É maluca, é maluca Mas sabe fazer como ninguém Que transar o que? Ela vai além Bora aí, tamo barbê Gia Fitness, Gios Personal, tamo junto João Vítio Divulgações, Catabino da Mídia Tem método, divulgações Chama no piseiro da Pela Grava aí os CDs Gias Design, Apela Essa é mais uma que é nossa Estoura aí, sangue lá e CDs Tamo junto, tamo junto A minha Pela Chama Tá só brigando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar, cê vai ver, você vai ver Para de falar, não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar Tá só brigando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar, cê vai ver, você vai ver Para de falar, não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar E esse rabetão, senta ou não Kiko não, vai jogar pra mim ou não E esse rabetão, senta ou não Kiko não, deixa de enrolação E esse rabetão, senta ou não Kiko não, vai jogar pra mim ou não E esse rabetão, senta ou não Kiko não, deixa de enrolação Tá só brigando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar, cê vai ver, você vai ver Para de falar, não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar E esse rabetão, senta ou não Kiko não, vai jogar pra mim ou não E esse rabetão, senta ou não Kiko não, a inglês de um apelão E esse rabetão, senta ou não Kiko não, vai jogar pro apelão E esse rabetão, senta ou não Kiko não, deixa de enrolação Tchau Essa é mais uma que é nossa Composição do El Rachado Pode ir, Valuca Kiko e o Barbeiro Renan Burgues Ita no Barbeiro, tamo junto, hein Eu fui grosso Um ótaro Falei tudo que não devia falar Naquele momento E com raiva Fui embora Mas de repente eu vacilei Vi que tava errado e te liguei Pra te dizer Pra te dizer Acredita que eu desisto Até do meu piseiro Por você Tudo por Mas a ligação caiu E eu não consegui dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseiro Foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra quem quisesse eu viver Eu amo você Eu amo você Rota 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 Falei tudo que não devia Falei tudo que não devia falar Naquele momento E com raiva Fui embora Falei Falei E eu sem perceber É moral É moral demais É moral demais E confesso que Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a Eu queimei a Eu queimei a Língua A 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 Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Ela é baixinha, é bem pequenininha Mas não se gane não, não se gane não Tem cara de santinha, paga de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela é baixinha, é bem pequenininha Mas não se gane não, não se gane não Tem cara de santinha, paga de boa moça Mas é só enganação, é só enganação Ela se revela, eu escuto o paredão E fica danadinha, gosta de dançar Dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Paga de boa moça, paga de boa moça Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão e fica danadinha Gosta de dançar, dinha no colinho do patrão Ela desce até o chão Academia de afeite, fora babaludita, canal PD de vivações Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você, é o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando de seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim, e dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero, e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo, que o meu futuro, é seguir você Até o fim do mundo, o valor voltar pra mim Não dá 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 É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Canal PV Divulgações Essa é mais uma que é nossa Pra apaixonar os corações Qual é o meu estresse de áudio, tchau, hein, bebê? Não adiantou falar, falar, falar Daquele jeito, palavras são só palavras Não adiantou ser linda da cabeça ao pé Se não for verdadeiro eu nem tento saber o que é Faltava provar Mas basta me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente encamado Em você, foi só me cuidar Me liguei, estava me chamando de bebê Mas basta me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente encamado Em você, foi só me cuidar Me liguei, estava me chamando de bebê E não adiantou falar, falar, falar Daquele jeito Palavras são só palavras Não adiantou ser linda da cabeça ao pé Se não for verdadeiro eu nem tento saber o que é E faltava provar Mas basta me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente encamado Em você, foi só me cuidar Nem liguei, estava me chamando de bebê Mas basta me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente encamado Em você, foi só me cuidar Me liguei, estava me chamando de bebê Mas basta me amar e me respeitar Que eu fiquei totalmente encamado Em você, foi só me cuidar Me liguei, estava me chamando de bebê Valeu meu parceiro Pia Rodrigues Obrigadão velho Tamo junto meu parceiro Guilherme Rochado Olha o piseiro do papelão aí Estourou de vez, negão Estoura aí seu classe é desse Para junho do paredão É pipoca, é Brasil É moral Eita musicão Grava aí o exercício desse Tem vídeo checlado Mundo da pisadinha Portada pisadinha Tamo junto, tamo junto Canal DLS Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Que perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Bora da luna da mídia Pega pinturas Anha pelão Eita musicão Carinha grafite Renan Bá Party Story Tamo barboso Tamo junto hein Equipe Tom Indré Olha o Pijão Olha o Pijão Olha o Pijão Olha o Pijão Oh 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 na vinha Só pra me provocar Vem pro esquema sem calcinha Foi pro meu quarto Com o vestido colado E eu só imaginando Como é que tá por baixo Me abraçou E a minha mão que é levada É claro que não aguentou E quando eu levantei Foi dito e feito Você tava nuazinha Foi aí que eu endoidei Mas não deixou pegar Ai que maldade novinha Oh oh na vinha Só pra me provocar Vem pro esquema sem calcinha E não deixa pegar Me deixa doido e par Se tu soubesse tanto que me excita Oh oh na vinha Só pra me provocar Vem pro esquema sem calcinha E não deixa pegar Me deixa doido e par Se tu soubesse tanto que me excita Bola o Emerson da Lídia Pelo Alencar Denilson, divulgações Jorge Personal Dia Fitness Alisson Jair Foi pro meu quarto Com o vestido colado E eu só imaginando Como é que tá por baixo Me abraçou E a minha mão que é levada É claro que não aventou E quando eu levantei Foi dito e feito Você tava nuazinha Foi aí que eu endoidei Mas não deixou pegar Ai que maldade novinha Oh oh na vinha Só pra me provocar Vem pro esquema sem calcinha Me não deixa pegar Me deixa doido e par Se tu soubesse tanto que me excita Oh na vinha Só pra me provocar Vem pro esquema sem calcinha E não deixar pegar Me deixa doido e par Se tu soubesse tanto que me excita Autor Jato, Vila Lobo Com os vozinhos do Niquem Tamo junto, tamo junto Fala a história Tá uma barbosa, tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Essa é mais um Andapelão, hein? Eu dei um estapa violento, me perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda, falou bati de novo amor Eu dei um estapa violento, me perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda, falou bati de novo amor É maluca, é maluca, mas sabe fazer como ninguém que transa o que, ela vai além É maluca, é maluca, mas sabe fazer como ninguém que transa o que, ela vai além E eu dei um estapa violento, me perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda, falou bati de novo amor Eu dei um estapa violento, me perguntei se machucou Ela me olhou de um jeito foda, falou bati de novo amor É maluca, é maluca, mas sabe fazer como ninguém que transa o que, ela vai além É maluca, é maluca, é maluca, mas sabe fazer como ninguém que transa o que, ela vai além Bora aí, tamo barbê GF Fitness, geos personal, tamo junto João Vítio Divulgações, catabita a mídia, tem método de divulgações Chama no piseiro da pela Grava aí os CDs GS Designer, apelã Essa é mais uma que é nossa Estoura aí sangue lá e CDs Tamo junto, tamo junto A linha apelã Chama Tá só brigando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar cê vai ver, você vai ver Para de falar não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar Tá só brigando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar cê vai ver, você vai ver Para de falar não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar E esse rabetão sinta ou não, Kiko não vai jogar pra mim ou não E esse rabetão sinta ou não, Kiko não deixa de enrolação E esse rabetão sinta ou não, Kiko não vai jogar pra mim ou não E esse rabetão sinta ou não, Kiko não deixa de enrolação Tá só brincando comigo, tá me tirando de tempo Se eu chegar cê vai ver, você vai ver Para de dizer não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar Tá só brincando comigo, tá me tirando de tempo Se eu te pegar cê vai ver, você vai ver Para de falar não sei, para de me enrolar Relaxa aí que eu não vou te machucar E esse rabetão sinto ou não, que cor não Vai jogar pra mim ou não E esse rabetão sinto ou não, que cor não A inglês de um apelão E esse rabetão sinto ou não, que cor não Vai jogar pro apelão e esse rabetão Sinto ou não, que cor não Deixa de enrolação Tchau Bora pro parceiro Edson Joias Pedro Alencar E o nome Jefferson Pereira Essa é mais uma que era nossa Bebê Aí, apelão E aí, apelão E aí, apelão E aí, apelão E aí, apelão